Bom dia! Se estou por aqui E vou iniciar mais um vlog Se você quiser conferir como vai ser Minha sexta, sábado e domingo É só eu atirar no vídeo e vem comigo Música 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 Gente, tá um frio Aqui, vou mostrar pra vocês Olha o meu café Tá, ó O sol tá ali, ó Lindo e belo, né? E forte Mas tá um frio Você não tá entendendo Ai Brasil, você não tá entendendo Música 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 O povo saiu Mas deixaram o rastro Ó Parece que passa, assim, um furacão Enquanto eu tô dormindo Mas assim, bem de leve Fio lá fora Eu vou fazer o que? Me deitar Vou pensar no caso do que eu vou fazer hoje Vou no mercado Porque minha geladeira Ó Bichinha tá vazia Aliás, falar em geladeira Eu tenho que limpar ela de novo Já vai até um tempinho que eu limpei E eu compartilhei até aqui com vocês Ele põe lá Tá Ó, meu Deus O que eu fiz Acho que eu nem mostrei aqui no YouTube Eu mostrei no Instagram Viu, gente? Se você não segue no Instagram Tem coisas que você não vê Porque tem coisas que eu posto só lá E tem muitas Corra, muitas Coisas que eu posto lá Antes de vir pra cá Pro YouTube Mesmo que eu esteja gravando pro YouTube Chega lá no Instagram primeiro Porque aqui, né? Tem toda uma programação E lá é instantâneo Então se você não me segue no Instagram Vai lá me seguir no Instagram, por favor Vai na Nery Igualzinho aqui do YouTube Vai lá Acho que eu deixo vocês tontinha, né? Nesse vai e volta aqui Vou me deitar Minha quarto aqui tá tão quentinho E eu tô andando aqui nesse negócio salado Aliás, deixa eu ver se O que eu vou fazer pro almoço hoje? Nossa, eu tô frio Chocos frijais Deixa eu fazer frango Tô no mercado hoje, né? Então, aí eu compro algumas coisas Tô virando, tipo assim, uma Masterchef, sabe? É, igual eu tô deixando Uma Masterchef tá deixando o negócio num lixo É, eu tô virando uma Masterchef, gente E eu gosto de cozinhar agora Mas Sempre não Não gosto de coisa que vire rotina Ah, gente, eu fiz na hidratação Uma meditação no meu cabelo esses dias Com óleo de coco Vai pro canal também, tá? Mas lá na frente Menina, eu tô gravando tanto vídeo pro canal Pro Instagram Pro Tiktok Eu tô com um acervo do tamanho do universo Mas uma hora vai sair, tá, gente? Uma hora ele chega Uma editação que Top, ó Com óleo de leite de coco Mas se você quiser saber Antes de eu soltar o vídeo Fala comigo lá no direct Que eu te dou a receita E eu te falo como é que é que faz, tá? Mas, gente, eu tô com frio Tô com frio, tô com frio Também tô com a roupa fininha Tô com frio Jesus descrente Deixa eu me Me esconder aqui Tá tão quentinho aqui dentro Deixa eu abrir aqui Pra lembrar Que já tá de dia, né? Deixa eu me deitar Daqui a pouco eu me levanto E vou arrumar bagunça Que não foi eu que fiz Mas é eu que tenho que arrumar E é essa a minha vida Ficar por aqui Por enquanto Nossa, minha mão já ficou gelada Mas ele corre, gente Vou me maquiar aqui, gente No vlog com vocês E vou acelerar Vou só mostrar o que eu vou fazer Porque eu vou pro mercado agora E vou levar vocês junto comigo, né? Mas aí eu vou Me maquiar aqui Como tá muito quente Né? E vocês também estão pegando em mim aqui, ó E eu vou Eu vou me maquiar com ventilador E assistindo o vídeo Então Eu vou ser lá E pra vocês Só verem mesmo O que eu vou fazer Bora lá? Bom Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto